Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos a ter você trazendo a palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus diz que o povo de Israel saiu do Egito com as mãos cheias de riquezas e as nuvens de glória acompanhavam o povo de Israel. Uma nuvem ia à frente, refrescando durante o dia e também aquecendo durante a noite. O que nós estamos vendo aqui é exatamente uma grande nuvem que veio desde Jerusalém, descendo. E nós estamos acompanhando e por onde passamos vemos que ali choveu. Encontramos as poças d'água, o deserto inteiro molhado. A temperatura deve ter baixado os 10, 15 graus que está, refrescou, ficou agradável. Estamos vivendo como se fosse a nossa primavera lá no sul, né? E sentindo que Deus está com as suas nuvens, trazendo esse ar condicionado para o deserto aqui. Estamos falando de 400 metros abaixo do nível do mar. O lugar que sofreu o maior juízo de Deus, aqui o mar morto, onde a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas, agora visitada pelo grande amor de Deus. Eu falo amor de Deus porque a chuva é uma declaração do amor de Deus para a terra. E essa declaração do amor se estendeu de Jerusalém até as partes mais baixas da terra. E isso transmite a grande compaixão, o grande amor de Deus por essa terra. E esse sinal fantástico das nuvens de glória descendo sobre Israel, sobre o deserto e trazendo essa tremenda mensagem que ilustra a festa dos tabernáculos. É exatamente isso. Na festa dos tabernáculos, lá no deserto, as nuvens de glória tinham se afastado do povo de Deus porque o povo pecou com o bezerro de ouro, né? O pecado do bezerro de ouro afastou as nuvens de glória do povo de Deus. Agora, depois, depois que Deus manda construir o tabernáculo, então as nuvens voltaram. E hoje nós estamos comemorando isso mesmo. Aleluia! Estamos comemorando a volta das nuvens de glória. As nuvens refrescantes de Deus, que refrescava o povo de Israel quando passava, atravessava o deserto, está hoje também refrescando a gente aqui. Eu quero louvar a Deus aqui e agradecer por essa manifestação maravilhosa do seu grande amor. Pai, nós te louvamos aqui, Senhor, neste lugar maravilhoso, lugar mais baixo da terra. Mas até aqui, no lugar mais baixo, este lugar é alcançado pelo teu grande amor e tua grande compaixão. Obrigado, Senhor, por esta manifestação. Por esta chuva que o Senhor enviou para o deserto. Por esta chuva que transmite teu amor. E por essas nuvens de glória que transmite a tua grandeza e o teu amor. Aleluia! Obrigado, Senhor! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Gabi, o que você está achando dessa manifestação da presença de Deus nessa viagem, filha? Eu estou achando inacreditável. Até ontem à noite, eu estou me sentindo na escola de Elias, né? Ao vivo e a cores. Cada dia acontece algo extraordinário. Até o nosso guia disse ontem, quando começou a chover em Jerusalém, que se chovesse no deserto, ele voltaria a pé. Porque é impossível, não chove aqui. E estamos hoje vendo e contemplando a nuvem. E a chuva chegando, já está chovendo no deserto. E já choveu, assim como a gente pode testemunhar. Glória a Deus! Gabi, a gente vai cobrar do guia que ele volte a pé para Jerusalém. Sim, já trouxe o guarda-chuva. Ele disse, olha, eu volto a pé se chover no deserto. E nós descemos, o deserto está inundado, amados. Cheio de poças d'água. E ele que entrevistou o pessoal. E ele foi entrevistar um grupo de pessoas acampadas ali que foram visitar pela chuva. Eles falaram assim, olha, que a noite ficou clara. Muito, como é que é? Muitos raios. A noite virou dia. A noite virou dia. Porque foi uma chuva de raios impressionante nessa noite que visitou de Jerusalém e desceu ao mar morto. A grande misericórdia de Deus e nós estamos fazendo, percorrendo aqui os caminhos de Elias para levar para a nossa escola profética exatamente essa lição gostosa e profética. Porque um dia você voltará aqui conosco, né, Gabi? Amém, Dom de Jesus. Amém. Amém.